Sou da Lida, tenho origem da mais pura tradição Está começando o programa Chasque do Rio Grande, o programa que mostra a tradição. Falando em Domar, então tu me conta uma coisa, o cavalo pra ti, o que significa o cavalo pra ti? Então aqui tem o laço, tem a argola do laço, aqui se chama a heliapa e depois vem todo o corpo do laço. Qual é a tua opinião Paulo? Quantas geneteadas em rodeio? Tem a máquina, né? Dá pra tosar a máquina e com essa tesoura aqui também, que essa é uma tesoura de tosquia, de tosa, como entender. Sou do campo, sou o Rio Grande, sou da terra, sou o peão, sou da Lida, tenho origem da mais pura tradição.